Hello, hello galera! O meu nome é Isabela e vocês estão assistindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu estou aqui na loja do Chapéu, no mercado de Madureira, porque eu já vou fazer minha make aqui com as maquiagens que vendem aqui na loja. Aqui tem várias variedades de maquiagem e acessórios. E se você quiser ver como que vai ficar minha make, bora lá! Então, galerinha, vamos lá pegar a make que eu vou usar. E vocês dizem se aprovam ou não, hein? Olha, galera, esse mundo de make, gente! É muita maquiagem na loja do Chapéu, no mercado de Madureira. Mas agora, vamos lá, que a gente vai escolher nossos make, hein? Vamos começar pela base, galera. Vamos ver aqui, ó. Que lindo lindo aqui. Ó, não é da minha cor. Ó, não é da minha cor. Aqui, galera, esse aqui é da minha cor. Então, vamos pegar. Batom agora. Esse aqui é rosinha, gente. É muito fofo. Peraí, galera. Aqui, ó, esse batom rosinha. Lindo, gente. Agora, vamos pegar a nossa sombra. Vamos ver qual é a palestrita. Ó. 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 Agora, eu vou pegar o nosso goste. Tem vários gostos. Vou usar mais rosinha, assim, ó. Pra deixar muito fofo. Discriminador, discriminador. Seguiu. Discriminador. Então, vamos lá fazer a nossa make, galera! Vamos começar a nossa make, ó. A primeira coisa que a gente vai usar é esse tônico facial pra gente passar, ó. Pra hidratar o rosto. Vou botar um pouquinho aqui no algodão, gente. Aqui, ó. No algodão. Passar no rosto todo. Não tem cheirinho bom, gente. Depois de limpar o rosto todinho. Ó, eu vou usar isso aqui pra substituir o primer. É como se fosse um primer, galera. É um serum, um poção de princesa, galera. Vai substituir o primer e também tantos postos. Então, vamos passar, ó. Vou te dar base. Passar no rosto todo. Não tem cheirinho de esqueleto. Não tem cheirinho de esqueleto. Vamos fechar. Agora, a base, né, gente? A gente vai começar a passar a base. Eu tô aqui com a espondinha. Aqui com essa espondinha. Vamos lá. Acho que eu passei pouca base na espondinha, gente. E agora vai. Vai lá ver o outro vídeo que eu fiz de maquiagem também, gente. Que eu fiz lá com a minha make, com as minhas makes. Minha caixona de maquiagem. Ficou linda, gente. Já espalhei a base todinha. Agora eu vou passar... Agora eu vou passar o pó translúcido, gente. Oxi. Oxi. E, ó. Tô olhando aqui no espelho, gente. Ó, meu Deus. É muito pó. Agora eu vou espalhar. E olha, gente. Isso aqui que eu tô usando, que também é aqui da loja do Chapéu Mercadão de Madureira. É muito bonito, gente. Vou continuar espalhando. Espalhei tudinho. Espalhei tudinho. Agora vamos fechar aqui, ó. Gente, eu sou muito estabanada, né mesmo? Então eu deixei o negócio cair. Incrível. Agora eu vou fazer meu olho. Tirar aqui a coisa de cima da... Sombra. Olha. Olha que tamanho, gente. Espera aqui. Eu peguei o pincel. Vamos fazer meu olho. Gente, eu quero usar isso aqui, ó. É rosinha e tem glitter. Toma essas coisas claras. Passar aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque é muito divertido Mostra o make, o meu dia E ative as notificações Para não perder nenhuma novidade aqui no canal Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos E um beijo e até os próximos vídeos Tchau E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações